Vem, Adão! Segure isso! Agora aquilo! Pregue aquilo! Uau! Você está indo bem, cara! Você nasceu pra isso! Puxa! Você viu isso? Eu quase o peguei! Eu aposto que você fez muitos pontos! Vamos ver! Não, nem de perto! Tente de novo, Dong! Talvez você entre na lista! Você acha colocar as minhas iniciais? Isso seria a imortalidade pra você! Ei, pessoal! Ele vai tentar! Ei, pessoal! Eu peguei! Eu peguei! Eu peguei! Eu peguei! Tchau! Doug! 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 DF! DF! Você conseguiu, Doug! Você entrou na lista! Parabéns! 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 Parabéns!